Olá pessoal, meu nome é Eric Carvalho, estou aqui em frente ao Senado no Anete do B, representando o advogado de Zé Trovão, doutor Levi de Andrade. Nós havíamos marcado para hoje, às 14 horas, entregarmos o ofício com o pedido de impeachment. Porém, eles travaram as entradas do Senado. O representante do Sérgio Reis, o doutor Mussini, ficou impedido de adentrar até as dependências do Senado e não nos deixaram, não nos receberam. Fizemos contato com vários senadores, não fizeram questão de nos atender. Estamos aqui desde 11 horas da manhã, alguns manifestantes, alguns populares, representantes indígenas do agronegócio e simplesmente a polícia não deixa ninguém entrar, não deixa os caminhoneiros passarem com as carretas e travou todo mundo lá fora. E agora é oficial, eu já tenho o recado dado dos caminhoneiros, haverá uma nova paralisação, haverá uma nova greve. Nós tentamos de todas as maneiras possíveis resolver pacificamente, amistosamente, mas eles não querem quaisquer acordos. Então, para a Bela, se vispassem, para a Bela, para haver paz, será necessário a greve. Então, haverá sim um choque, um choque na população, um choque econômico. E estão conosco os representantes do agronegócio, que é quem produz os grãos, que é quem produz a carne, que é quem produz o leite, o açúcar, o arroz, feijão. E estão conosco os caminhoneiros, que é quem levam todo esse mantimento para o povo. Então, vão parar. E o povo brasileiro, né? O povo brasileiro. A hora que faltar comida no prato deles, aí eu quero ver se eles vão nos atender ou se não vão. É isso, pessoal. Vamos para as ruas, a manifestação começa. E a greve está declarada. Nós jamais seremos derrotados, porque todo poder emana do povo. O povo brasileiro. Bolsonaro, 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 Bolsonaro.